Foi divulgado hoje o calendário com as datas de liberação dos lotes de restituição do imposto de renda. O pagamento do primeiro lote será feito em 15 de junho e pelas regras terão prioridade idosos e pessoas com deficiência. Depois desses contribuintes, as restituições serão pagas pela ordem de entrega da declaração do imposto de renda, desde que o documento tenha sido enviado sem erros.